Mas afinal, o que é catarata? É assim, pessoal, dentro do nosso olho a gente tem uma lente natural que chama cristalino. O cristalino, como o próprio nome já diz, é que nem as águas cristalinas, é transparente quando a gente nasce. Com o passar da idade, se a gente tem muita exposição com o sol, se a gente tem pressão alta, diabetes, isso que era cristalino, que era transparente, vai ficando turvo. Isso é a catarata, é o envelhecimento do cristalino. A catarata causa dificuldade para a gente enxergar, ela causa diplopia, a gente começa a enxergar duplo. Ela causa também percepção das cores alterada, o vermelho já não fica tão vermelho, o branco já não fica tão branco. Na claridade é horrível, a gente não consegue andar sem óculos de sol, o farol do carro à noite atrapalha muito a gente, a gente tem dificuldade para dirigir também. A catarata só pode ser removida através de cirurgia. Não existe colírio, não existe exercícios para os olhos que melhoram a catarata, muito menos óculos. A cirurgia de catarata é indicada quando a catarata está no grau 3 e grau 4. Aí sim é importante e necessário fazer a cirurgia que é capaz de restabelecer a sua visão, fazendo com que você volte a enxergar.